Então, nesta aula, nós vamos estudar a matéria escura. Inicialmente, vamos estudar como é que a matéria escura, afinal de contas, foi descoberta. E por que a gente acredita que existe uma coisa que seja matéria escura. Matéria escura não é matéria apenas que não emite luz. Nós conhecemos a matéria da qual nós somos compostos, a Terra, as plantas, o Sol, as galáxias. Elas são compostas por átomos que são constituídos por nêutrons, prótons, elétrons. Mas a maior parte da massa está subforma de prótons e de nêutrons, que são bárions. Bárions, partículas pesadas. E por isso que nós chamamos a essa matéria de matéria bariônica. Porque é essencialmente composta por essas partículas pesadas, que compõem os átomos. A matéria escura é uma matéria diferente. Ela não tem bárions. E nós sabemos que ela existe por causa da gravitação que ela possui. E da força gravitacional que ela exerce sobre as estrelas, gás e assim por diante. A matéria escura foi evidenciada pela primeira vez, em 1933, por um astrônomo chamado Fritz Zwicky. Um astrônomo suíço que trabalhava no California Institute of Technology, Caltech. E usava o telescópio do Monte Palomar. Ele resolveu estudar o aglomerado de Coma. E ele teve uma ideia muito interessante. Ele teve uma ideia de medir a massa das galáxias do aglomerado de Coma. medir a massa de cada galáxia, somar tudo. E assim ele teria a massa, a soma da massa de todas as galáxias. Mas ele poderia medir também a massa dinâmica do aglomerado, usando uma estratégia bastante interessante, que eu vou tentar mostrar para vocês qual foi a ideia dele. Se você tiver um aglomerado de galáxias, cuja massa é essencialmente concentrada aqui, que tem um certo centro, qual é a velocidade dessa galáxia com relação ao centro do aglomerado? Supondo que o aglomerado como um todo tem uma massa M, então a velocidade dessa galáxia pode ser determinada desta forma. Onde V é a velocidade da galáxia, M é a massa do aglomerado como um todo, e R é a distância da galáxia ao centro. Bom, a distância da galáxia ao centro, R, você pode medir facilmente. Em princípio, A velocidade, você pode medir facilmente. Em princípio, porque você só consegue medir realmente a velocidade radial. A velocidade tangencial, você não consegue medir. O raio, também você só consegue projetar a distância no plano do céu. Mas essa galáxia pode estar muito na frente ou muito atrás. O raio real, você também não sabe. Então, não basta você observar uma galáxia e a sua distância e você determinar a massa M. A ideia do Fritz-Wicke foi a seguinte. Se, em vez de medir uma galáxia, você medir centenas de galáxias, e assumir que elas estão espalhadas isotropicamente no aglomerado, Então, você pode escrever que a velocidade média das galáxias é igual a gm sobre a distância média das galáxias. Isso, sim, torna-se algo interessante. Porque você pode fazer esse cálculo e esse cálculo está aproximadamente correto. Você pode ter alguns fatores de correção, mas aproximadamente é isso. E, portanto, a massa dinâmica do aglomerado passa a ser V médio ao quadrado, vezes R médio sobre G, que é a constante de gravidade de Newton. O mesmo raciocínio você poderia fazer para cada uma das galáxias. Medir a velocidade de dispersão das estrelas, medir o diâmetro, o raio da galáxia, e estimar a massa dinâmica de cada galáxia. Fritz-Wicke fez isso para o aglomerado de Koma. Mediu a soma de todas as massas de todas as galáxias. E mediu a massa dinâmica através da velocidade das galáxias e de sua distância ao centro aglomerado. E o que ele encontrou? Encontrou que a massa dinâmica é 400 vezes maior do que a massa das galáxias somadas. 400 vezes maior. Nós sabemos hoje que não é tanto assim. Que ele, na verdade, por uma série de fatores, essa massa dinâmica é talvez 20 vezes maior. Não 400 vezes maior. Mas, de qualquer forma, ele encontrou uma grande discrepância. E ele chamou a essa discrepância de matéria escura. Mas ele não era um sujeito muito popular. Era um gênio, descobriu muitas coisas extremamente interessantes, mas não era o sujeito mais popular e as pessoas não acreditaram muito na história dele. Mas, aos poucos, começaram a aparecer outras evidências de que estava faltando massa. Então, os astrônomos começaram a chamar isso de massa faltante. Missing mass, em inglês. Massa faltante. E não exatamente de matéria escura. Esse é o Fritz Wicke, que foi o sujeito que fez essas primeiras evidências da massa escura. A outra evidência que fez com que os astrônomos passassem a levar a sério a ideia de que está faltando massa foram as chamadas curvas de rotação das galáxias. O que é uma curva de rotação da galáxia? Imagine a Via Láctea. Você pode, em princípio, fazer um gráfico da velocidade de rotação das estrelas, que você pode observar na Via Láctea, como função da sua distância ao centro. Então, você pode fazer uma curva onde você tem a velocidade vezes a distância. Então, se a maior parte da massa da Via Láctea estiver concentrada na sua região central, então você imagina que a curva deva ter uma certa queda. Quando você se afasta do centro, a velocidade de rotação diminui, porque a força gravitacional cai com o quadrado à distância. Não é isso? As observações indicam que não é isso. As observações indicam que você tem uma distribuição de velocidade que não decai. Pelo contrário, até aumenta ligeiramente para distâncias muito grandes. É como se a galáxia, a Via Láctea, tivesse um halo de massa que não são estrelas, não é gás, alguma massa que está produzindo, acelerando, digamos assim, a rotação das estrelas. Se não houvesse essa massa, essas estrelas com essa enorme velocidade escapariam. Tem alguma coisa prendendo essas estrelas. E essa alguma coisa tem muita massa. Uma outra forma de você evidenciar isso é estudar os aglomerados globulares e as estrelas do halo. As estrelas muito distantes. Elas também têm uma velocidade que sugere que a massa da Via Láctea é dez vezes maior do que a massa de todas as estrelas, de todos os planetas e de todo o gás que existe na Via Láctea. Dez vezes maior. Então, na nossa própria galáxia, você tem essas evidências. Mas, quando você estuda outras galáxias, você percebe que praticamente todas as galáxias, espirais em particular, que são mais fáceis de serem estudadas, têm uma curva de velocidade radial, uma curva de rotação, que é aproximadamente constante, como essa curva B, e não uma curva em queda, como é sugerido por A, que seria esperado. Todas as galáxias parecem que têm muito mais massa do que a gente imagina. Quem descobriu isso, que todas as galáxias têm essa oportunidade, foi uma astrônoma chamada Vera Rubin. Eu, inclusive, assisti uma vez um seminário dela, em 1981, onde ela mostrou esses exemplos de objetos que ela estava, galáxias que ela estava pesquisando, e a maioria tinha. E, certa vez, eu ia muito para o Chile observar, nos observatórios lá do Chile, e as conexões do avião eram muito ruins, então a gente ficava cinco, seis horas sentado no aeroporto para pegar... Certo dia eu encontrei a Vera Rubin lá, nós ficamos sentados umas cinco horas esperando o avião. E aí ela me contou quantas galáxias ela tinha observado e que todas as galáxias espirais que ela observou tinham esta propriedade de ter a curva de rotação achatada. E, portanto, estava faltando matéria. Um exemplo muito interessante é o caso da galáxia M33. M33 é uma galáxia pequena. M33 é a galáxia do triângulo, que é uma galáxia satélite de Andrômeda. Uma galáxia pequena. Então, vejam que com relação à distância em quiloparsec do centro de M33, as estrelas vão até uma certa distância. Daqui em diante já não tem mais estrelas. mas a curva de rotação, se fosse calculada em cima das estrelas, a curva de rotação deveria seguir essa linha tracejada amarela. Quando, na verdade, a curva de rotação real observada são esses pontos em verde. Quanto mais longe, maior a velocidade. E há uma diferença gritante. Realmente uma diferença muito grande. Quer dizer, existe existe alguma coisa nessas galáxias, em particular das galáxias espirais, porque nas galáxias espirais é fácil de você fazer essas medidas. Não significa que nas galáxias elípticas isso não ocorra. É apenas um pouco mais difícil de você conseguir medir. que nas galáxias espirais. Né? Agora, uma coisa muito interessante foi quando as pessoas começaram a estudar as massas dos aglomerados de galáxias, usando o método das lentes fracas. Tá certo? Usando o método das lentes fracas. de galáxias espirais. 80% da massa é tipicamente associado a gás quente que emite raio-x, que fica entre os aglomerados, entre as galáxias. Dentro do aglomerado, entre as galáxias. E 80% é uma massa que você não vê, que não está subforma nem de galáxias, nem de gás. Então, essas evidências todas que vêm de rotação da Via Láctea, da rotação de outras galáxias, do movimento do halo, das estrelas do halo da Via Láctea e dos aglomerados, a partir do estudo de Fritz-Wick, mas agora com estudos mais modernos de lentes fracas, todas apontam para a existência de uma massa invisível, uma massa escura. Houve muita dúvida sobre a realidade desta matéria escura, essa massa faltante. Algumas pessoas achavam que talvez a lei de Newton, que funciona tão bem no nosso laboratório, que funciona tão bem no sistema solar, talvez numa escala de uma galáxia, ela tivesse que ter alguma modificação. Então, não é que faltaria massa na Via Láctea, mas sim que há uma distância muito grande a força devido à fórmula não exatamente correta que nós usamos de 1 sobre r quadrado, poderia talvez explicar. Mas, aconteceram algumas outras coisas que fez com que os astrônomos mudassem de ideia. aqui nós temos um aglomerado chamado Abel 1689, um aglomerado rico de galáxias elípticas. A emissão de raio-x desse aglomerado está em azul. Vocês veem que a parte central do aglomerado tem uma forte emissão de raio-x. Existe uma grande quantidade de gás muito quente, 50 milhões, de 50 a 100 milhões de graus Kelvin. Quando se fez o estudo de lentes fracas, se obteve uma distribuição de massa assim. Quer dizer, você tem uma grande quantidade de matéria escura aqui, tem um pouco menos de matéria escura aqui e mais um pouco aqui. Essas coisas azuis agora são a distribuição de massa derivada da lente fraca. Então, vocês podem ver que parece haver um certo halo aqui em torno desse grupo, um pequeno halo aqui e um halo bem maior de matéria escura nesse aglomerado, que aproximadamente coincide em distribuição, mas não em valor de massa, com o gás quente, que nós vimos no slide anterior. Essa é a emissão de raio-x e, portanto, o mapa do gás quente, e essa é a distribuição da massa real, e cujo valor é muito maior do que o que foi medido em raio-x. Mas, foi feita uma outra descoberta, muito interessante, que é o aglomerado da bala. O que é o aglomerado da bala? É um aglomerado, isto em raio-x, que, na verdade, representa uma colisão de dois aglomerados. Esse sistema está a 4 bilhões de anos-luz de nós. Mesmo assim, a gente pode estudá-lo com bastante detalhe. Você tem um superaglomerado com uma temperatura de 70 milhões de graus Kelvin, que atravessou um aglomerado principal, cuja temperatura é de 100 milhões de graus Kelvin. E essa velocidade com que ele atravessou é de aproximadamente 3 mil quilômetros por segundo. 1% da velocidade da luz. Isso é muito interessante, porque você pode entender qual é a distribuição de todo o gás quente desses dois aglomerados. Como é que você compara isso agora com a distribuição de galáxias e a distribuição de matéria escura? esta fotografia é muito interessante. Então, você vê aqui o aglomerado da bala em vermelho, o aglomerado menor que atravessou o aglomerado maior, as galáxias aqui e as galáxias aqui. E a matéria escura em azul acompanha as galáxias. por que isso? Porque na colisão de dois aglomerados, as galáxias e a matéria escura não perceberam a colisão e foram embora. Mas o gás quente colidiu e produziu um choque. Produziu um choque. de tal maneira que separou o gás quente das galáxias e da matéria escura. Mas a matéria escura que não interage, ela acompanhou as galáxias. Então, você tem duas galáxias, uma atravessou a outra, o gás quente ficou no meio. Então, isto é muito interessante porque prova que a matéria escura e a emissão de raio-x foram separadas nesse caso. E você consegue agora estudar as duas coisas separadamente. Esse é chamado o aglomerado da bala. Foi feito um grande estudo sobre esse aglomerado. Só o satélite Chandra observou meio milhão de segundos para produzir essa imagem vermelha aqui. Aqui nós temos um outro aglomerado. Você pode ver aqui galáxias em colisão onde o vermelho é a emissão de raio-x e o azul é a distribuição de matéria escura. Há alguma controvérsia sobre esse caso aqui em particular chamado de o aglomerado de Pandora, mas acredita-se que essa distribuição é produzida pela colisão simultânea de quatro aglomerados massivos de galáxias que estão colidindo simultaneamente. Se você visse apenas as galáxias, você teria uma grande dificuldade de perceber isso, mas com a distribuição de raio-x e de matéria escura e a separação dessas duas coisas e esse estudo feito ao mesmo tempo com a distribuição de galáxias permite você inferir uma série de coisas muito interessantes. Bom, matéria escura, portanto, é algo que parece para os astrofísicos algo real. Nós temos evidências disso na Via Láctea, nós temos evidência de matéria escura nas galáxias espirais e temos evidência de matéria escura nos aglomerados de galáxias. Inclusive, em alguns deles, pode-se estudar a separação da matéria escura da matéria emissora de raio-x, do gás emissora de raio-x, o que demonstra que a matéria escura não é um desvio da lei da gravitação, matéria escura é matéria, matéria real. Mas o que seria essa matéria escura? Ela não é matéria bariônica, ela não tem interação eletromagnética, prótons, nêutrons, elétrons, tem interações eletromagnéticas, interações fortes, significativas. E é através da interação eletromagnética que os fótons são emitidos e que você pode estudar a matéria bariônica, você pode estudar as estrelas, os planetas e assim por diante. A matéria escura não é bariônica, não tem carga elétrica, não tem campo magnético, não emite luz. A única propriedade da matéria escura que nós conhecemos é gravidade. É a única propriedade. Ela tem gravidade. Nós não sabemos, de fato, qual é a natureza da matéria escura. Não sabemos. Nós sabemos que não é matéria bariônica. O que coloca um problema sério para a física. Certo? Porque veja que a matéria escura parece ser dez ou vinte vezes mais abundante no universo do que a matéria bariônica. Então, a gravidade que ocorre no universo não vem da matéria bariônica. vem da matéria escura. A maior parte dela vem da matéria escura. Então, aquela ideia que nós tínhamos de que, ao observar uma galáxia, você está estudando essencialmente toda a matéria que existe naquela ilha, não é uma ideia muito correta. Uma ideia mais correta seria a gente pensar que existem alos de matéria escura, grandes alos pesados de matéria escura, e que as galáxias são apenas a espuma que mapeiam onde está essa matéria escura, e que é uma parte, uma fração menor da massa dos alos. E, quando você tem duas galáxias se aproximando, o que, na verdade, força mais a aproximação, a gravidade, são os alos de matéria escura. E, portanto, o estudo de colisões de galáxias ao longo da evolução do universo, essas grandes simulações que têm sido feitas, você precisa levar em conta a matéria escura, porque ela é fundamental para estabelecer que tipo de estrutura que nós esperamos do universo. Como é que essas grandes estruturas que nós vimos que existem na distribuição de galáxias no universo, as grandes paredes, os grandes superaglomerados e os grandes vazios, como é que elas se formam? Elas se formam em grande parte pela matéria escura, porque a matéria escura tem mais importância para a formação dessas grandes estruturas do que a matéria bariônica, porque a matéria bariônica é amplamente minoritária na densidade de matéria do universo. Então, a matéria escura é essencial para formar essas grandes estruturas, mas, por outro lado, você pode fazer estudos numéricos de evolução do universo com modelos diferentes de matéria escura e ver quais são os modelos de matéria escura que reproduzem as grandes estruturas do universo. Isso, talvez, não dê muita informação sobre matéria escura, mas, se você adotar um modelo incorreto, vai te dar estruturas que não são observadas. Então, você pode descartar os modelos incorretos de matéria escura. Por exemplo, se a matéria escura fosse feita de partículas de grande velocidade, próxima à velocidade da luz, nós temos uma matéria escura que é chamada matéria escura quente. Se a matéria escura fosse quente, o universo não teria formado as estruturas que a gente observa. Isso leva a gente à conclusão de que a matéria escura é fria. Isto é, as velocidades das partículas, qualquer que seja a natureza delas, tem velocidade muito menor do que a velocidade da luz. Certo? Então, o modelo privilegiado é a matéria escura fria. Isto é, partículas com massa, mas com velocidade menor, não velocidades relativísticas. Essa é a chamada matéria escura fria. Mas, fundamentalmente, pode ser visto até como desapontador, nós não sabemos o que de fato é a matéria escura. Por outro lado, isso coloca um desafio muito interessante para a ciência, para a astronomia, para a física. afinal de contas, o grosso da massa do universo é de uma natureza que nós ainda desconhecemos. Esse é um grande desafio, um dos principais desafios da ciência contemporânea, descobrir qual é a natureza dessas partículas e como é que elas se encaixam no nosso cenário da física. física. Como eu falei no começo, Fritz Wicke, que foi o primeiro a demonstrar a existência da matéria escura, chamou a essa matéria de matéria escura. Posteriormente, os astrônomos passaram a chamá-la de matéria faltante. E, muito recentemente, descobriu-se que existe um outro conceito no universo que é a energia escura, que é aquela energia que faz com que o universo esteja em expansão acelerada. Então, se deu o nome de energia escura. Em comparação ou em contraposição à energia escura, denominou-se novamente de matéria escura, adotando, na verdade, o nome que o Fritz Wicke deu a esse assunto em 1933. e que foi, de fato, o grande pioneiro da matéria escura, apesar de, por tantas décadas, não ter sido reconhecido como algo de grande importância para a astronomia. Música 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 Legenda Adriana Zanotto